Receitinha dessa tarde maravilhosa, recheio para bolo. Gente, qualquer tipo de bolo que você fizer, coloque esse recheio que vocês vão fazer bonito nas festas, viu? Então vamos lá, uma colher de maisena, uma colher de manteiga, uma latinha de leite condensado e um copo de leite. Misturo todos os ingredientes em uma panela. Misturo todos os ingredientes. Gente, está aqui prontinho. E agora eu vou rechear um bolo aqui, para mostrar para vocês como é que fica, tá? Já volto com vocês. Olha só que gracinha, gente. Gente, ainda não terminei. Vou colocar um molho de frutas vermelhas que estou fazendo ali, de morango, framboesa. E já coloco aqui, estou só esperando essa parte aqui esfriar um pouco, para estar colocando a outra também, que estou aguardando esfriar um pouquinho, tá? Gente, olha que lindo. E está muito gostoso. Eu experimentei o recheio, ficou maravilhoso. Também fiz esse molho aí, de frutas vermelhas, coloquei em cima, só para dar aquele tchan, como vocês estão vendo. E ficou maravilhoso. Uma delícia, uma belezura da natureza. E é isso aí, gente, por hoje. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.